E eu não tô pra dar papo pra esse muleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nasce track, o dinheiro é o caralho, sou otário, cresceram na era de snapchat, snapback, peguei Tu é o Demi, tu é o Demi, tu é o Demi, tu é o Demi, escuta aqui, só não se arrepender de não usar preservativo, não é Demi que seu talento está no teu minutivo, bagulho, sério, vou chegar no troco lá pra produzar, eu sei que tu é fraco e tudo vai me gastar, aí meu nome aqui, aí me brasa, é ferradura, Bota no teu pé e volta pra tua casa, e o bagulho é só, tá tranquilo, você vai rimar, e como sempre aqui, mano, só dá vacilo, tá ligado, mano, eu vou gastar você, eu vou manter pro CD, e você só vai ter barra, tá? Entendeu a métrica, mano, sabe rimar, cê não sabe gastar, improvisar e cantar, aí fica difícil pra você, eu olho pra tua cara, aí pergunto, mano, quando vai crescer, eu vou chegar pra rimar de manhã, Bota é família Hollywood, samurai, não tem família, só o Gugã, e o bagulho é escravo pra ficar suave, jambulão na nave, vou chegando e tu é crowd, muito fraco, muito feio, não assisti aula, tava em recreio, mano, foi um pra caralho aliado, a barbichinha parecia tão bonde, a bomba tá abandonado. Mais cruzada, né? Boa noite, família! Vem, rapaziada, aquele que... vem, vem, vem! Vou, vou, vou! Primeira cartada da noite, e aí, samurai? De meio notivo? De meio notivo? Ah, esse é o bebido e minutivo, bateu de frente, mano, te explico, tu tá fudido, cê tá ligado, mano, eu rimo na moral, eu vejo que vem samurai em cima do instrumental, aí, meu mano, você é um samurai, consegue ser mais feio que minha mãe, dando esporra no meu pai, meu mano, sei que tu é muito feio, muito escroto, tá ligado, mano, porque o barato é louco, tu falou que eu não vou gastar, não é parado, como eu vou gastar essa cara se ela já tá gastada? Fui é pra caralho que é família Hollywood, tu falou que é da família Hollywood, tu falou que eu digo, tá? Família Hollywood, eu vou te explicar, parceiro, até amanhã. Aí, meu mano, eu esqueci da resposta, mas eu sei do que tu veio com esse barco de bosta, meu mano, deixa eu te falar isso aí, meu rosa, eu não critiquei isso, essa guerra é tomada. Eu nunca mais, eu vou te explicar. Mas 45! Vem. Ô filha, gatinho, que lindo, mano. Ah, ah, criticando essa filha Hollywood, tu come cacu de gig, tu caga bala de gude, É decorada, não é parada, cê não tem sua cara nem se decorar, fica uma babazada, meu mano. Me valeu, mas chega, tá travando, cê tá ligado, mano? É estilo colombiano, até turanha, tu é lemão e tu é turanha. É legal de alemão, tu usou parceira da alemanha, tu mete o pé daqui, eu sei que tu cê sonha. Tu é subindo, cachorro e filho do castanha, todo escaralhado de sandalinha no pé. Portanto diz, eu tô com o rei, eu tô com o zero. Tá ligado, eu vagabula, sabe qual é, tá? Foi eu pra caralho, ganho carro, ganho ré. Meu mano, tô escaralhado, vem, se não se esquece, tu consegue ser mais filho do que batir o chão verde, meu mano. Tô todo escaralhado, meu mano. Ah, tô todo escaralhado, meu mano. Direito de resposta desse samurai? Yeah. Não, deve ser mais quem viu. Pega o esporro na tamanho dela. Não, acho que o outro é melhor. É o melhor que tá usando, não. Oh, 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 oh. Também deu o esporro no teu pai, sem gracinha. Quando tu nasceu pro Rafael, eu corto pro camisinha. Foda, me deixou, tá tranquilo. Tá ligado, mano? Aqui não dá vacina. Eu não como vidro, eu cago bola de gude, eu não sou certudo. Você comece o rock e caga até com o saco e tudo. No bagulho assado, tranquilo. Tá ligado, bagulho pra caralho, na sua casa sem feijão. Mano, tá ligado, apanha. Você falou que lugar de alemão é na Alemanha. Tranquilo, eu vou chegar no tranquilo. Lugar de alemão é na Alemanha, de retardar no teletão. Tá ligado? Tem as costas que eu gosto. Você vê que eu não esqueço, aqui eu não tô de costa. Mano, tá ligado, sapatinho. Você que é mafão, tu sem braço, eu tô tocando pra vaguinho. Pronto, eu não esqueço de arrumar com você, porque tem os fracos da pena de te banhar. E quer me chamar de folha nesse meio? Você tá ligado, dá sua rima, eu já tô show. Parulho pra matéria, família. Parulho pra matéria da noite. E o parado é o seguinte, Demir o Samurai. Parulho pra quem gostou mais da rima do Amizy, Demir. Parulho mal pro alto, quem gostou mais da rima do Samurai. Parulho pra Samurai. Parulho mal pro alto, Demir. Samurai gratificado para a próxima forma.